Galera, passando aqui para a gente desenvolver o seguinte raciocínio. Filipão acabou de ser demitido pelo Galo, pela diretoria do Galo. Luiz Felipe Scolari, nosso famoso Filipão, não é mais técnico do Atlético Mineiro. O Galo foi demitido na manhã dessa quarta-feira. Estou gravando esse vídeo aqui, 11 horas, Mato Grosso do Sul. Meio-dia aí no restante do Brasil, que segue a hora de Brasília. E o que se tem no cenário nacional é um grande técnico desempregado. O que se tem no Botafogo? A falta de um grande treinador. O Botafogo, segundo o texto, que é o cara que centraliza as principais decisões do clube, o próximo treinador do Botafogo deve ser um treinador grande, mas um treinador estrangeiro. E aí eu te convido, meu caro torcedor botafoguense, principalmente você que conhece o nosso trabalho, que sabe que aqui a gente não fofoca, não traz mentira, não traz alucinação, como disseram aí que o Carvalhal tinha subido aí. Tudo história, agora estão desmentindo aí. Na minha época de jornalismo se chamava assim, barrigada, né? Barrigada. Dizer uma coisa inverídica, improcedente, que ninguém confirmou. Antigamente você tinha que confirmar com a fonte, fontes primárias. Mas depois da proliferação de YouTube, páginas, perfis, TTs e tudo mais, o jornalismo foi para o espaço e aí cada um é dono da sua versão. Mas nós aqui usamos o jornalismo, além das vertentes, os princípios, os conceitos basilares do jornalismo, utilizamos também o nosso conhecimento de vida e de jornalismo também, né? Por que não? O jornalista é, antes de tudo, um cronista, uma pessoa capaz de ler a sociedade em que ele está inserido. No caso, a gente está inserido aqui no futebol brasileiro. Então, volto a convidar você para desenvolver o seguinte raciocínio. O Botafogo ou efetiva o Fábio, agora, até sexta, ou anuncia um treinador. O treinador proposto, pelo menos pelo perfil do texto, é de um treinador experiente, um treinador que joga para frente, um treinador grande. O Felipe Scolari é tudo isso e mais alguma coisa. Luiz Felipe Scolari tem 74 anos, foi campeão mundial pelo Brasil e tem outros vários, vários, vários títulos na carreira. Olha aqui, ó. Copa do Mundo, 2002. Ele tem 23 títulos ao todo, 23 títulos conquistados. Copa das Confederações, uma, 2013. Copa Libertadores, duas, 95, 99. Copa Recopa Sul-Americana, uma, 96. Campeonato Brasileiro, dois, 96, 2018. Bem recente, 2018. Copa do Brasil, quatro. Quatro Copas do Brasil. 91, 94, 98 e 2012. Estaduais. Gaúcho, 8, 7, 95 e 96. Regionais. Torneio Rio-São Paulo, 2000. E Copa Sul-Minas, 2001. Futebol da China, Superliga Chinesa. Atuou lá, não é? Liga dos Campeões. AFC 2015, Supercopa da China, 2016, 2017 e Copa da China em 2016. Quer dizer, futebol chinês, o cara também domina absurdamente. É um técnico internacional. Você pode discutir conceitos aí de futebol, que goste ou não, aplicados por ele. Mas que é um técnico de renome, é um técnico consistente, é um técnico que cai como uma luva no Botafogo atualmente. O Botafogo estreia daqui a 15 dias na fase de grupo da Libertadores. Dia 3 de abril, o Botafogo joga contra o Rúnio Barranquilla no estádio do Newton Santos. Daqui a 15 dias. Você acha mesmo que até sexta-feira, por melhor que seja o técnico estrangeiro que possa chegar ao Botafogo, ele vai ter condições de fazer 17 jogos do Botafogo em dois meses? Abril e maio com a agenda bem intensa. O que você acha? Por isso, no meu entender, na minha simples opinião, né, acho que o técnico ideal para o momento do Botafogo, aqueles que não querem investir no Fábio por não ter experiência para encarar uma temporada braba aí, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, o Filipão é o nome da vez. Esse sim deveria ser considerado pelo texto e diretoria do Botafogo e pega logo enquanto ele está livre, desocupado no mercado e capaz de conquistar títulos pelo Botafogo. Eu voto no Filipão. E você, deixa aqui o seu comentário se você concorda com os nossos argumentos, se você acha que o Filipão seria capaz de dar um título para o Botafogo esse ano, diz aqui, comenta aqui e vamos levar essa ideia aí para o Botafogo. Beleza? Valeu, galerinha, aquele abraço. E vamos aguardar aí o que o Botafogo diz sobre o novo treinador. A gente está precisando definir isso urgentemente. Tchau.